Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, blogueiros, aqui presentes, ouvintes da Carvalhinha FM, é isso aí. Eu quero desejar a todos uma boa noite e dizer a quem fala é o vereador Everaldo Marcelo, Partido dos Trabalhadores, e pegando já o gancho aqui da fala do nosso vereador Marcelo e dizer que na vida do vereador todas as promessas foram cumpridas até agora. E além de promessas, a gente recebeu aqui dois fatores para as comunidades de Vista Nova, lá de Itaio, e é venido aqui o senhor Antônio aí. E a única que ficou para a Prefeitura foi a pavimentação do colégio para a prefeita fazer esse projeto, e até agora ela não fez e não tem mais como, porque ela se perdeu o prazo e se perdeu de fazer o nosso amanhã, porque o governador prometeu e cumpriu uma parte dele, as outras obras já estão iniciando, e a parte da Prefeitura, por falta de responsabilidade, que é o termo certo, da prefeita da gestão, fazer o projeto, e não foi feito, e que está sendo prejudicado pelos alunos e a comunidade do nosso município. Então, é o que os companheiros me falam, as pessoas precisam estar na frente da gestão de fazer política com a dor. Não precisa fazer com o dinheiro, porque o colégio só veio de um lugar que não foi de acordo com o grupo do MDB local, hoje o colégio está pagando o preço da perseguição pelo poder público local. Então, a gente precisa também ficar atento na questão da saúde, o Rodrigo Alianuzio também se pronunciou, e falou sobre essa falta de profissionais da saúde, porque a saúde aqui está com calma. Agora mesmo, a farmácia do povo, a farmácia, foi multada em 2.200 mil por falta da famosa economista, que tem contrato aqui, tem contrato em Baixagã, contrato em Baixagã, contrato em Baixagão, contrato em qualquer lugar, e não está tendo responsabilidade de assumir o seu contrato que foi feito aqui no município. Então, quem está pagando essa conta é o povo. E o que você vê nisso? Falta de responsabilidade do poder público, que precisa ver isso. Enquanto isso, você vê o outro lado, as maravitárias. Entendeu? As pessoas falam que eu venho aqui para falar, porque o que a gente não pode é estar assistindo. Ontem, o grupo falava aqui da Sertão Sorte, da Sertão Sorte, e agora a gente tem que falar da empresa Alexson Marcello Soura Sorte, porque, além do transporte agora, foi contratado também para alocar carros para todas as secretarias e marcas para fazer serviços. Então, você vê aí, uma empresa que recebeu esse governo passado, que foi ligando as citações, de que modo, ninguém sabe, e com os alunos aí. E dois alunos, 780 mil e 750, para transportar os alunos. Enquanto isso, os alunos de ônibus que eles contratam, está aí torcendo, sem poder melhorar seus veículos, e prestando um mau serviço pelo que está sendo dado. Então, quem está sendo vítima aí são os proprietários de ônibus que eles estão colocando para ganhar dinheiro aí com a empresa Alexson Soura. A gente precisa também, senhor presidente, está aqui, tem um pouco de, até eu vou dizer, a oportunidade do senhor presidente dessa casa, porque, no início dessa legislatura, nós tivemos uma proposta de reformar a lei orgânica do nosso município, e nós criamos aqui uma comissão especial para reformar essa lei, que é a nossa construção municipal que, na ilha Tosara, quando foi lendo aí o presídio, o vereador Neto Carrozo, que ficou com o assessor juiz dessa casa, até hoje, vem rolando, empurrando a barriga, e nada tem sido feito. E eu quero saber o que está acontecendo, porque, diante dessa enrolação, as coisas não estão andando. E o preto, é quem sofre com isso, quem perde com isso é o preto, e eu estou aqui para cobrar, e não vou me calar, porque, as coisas estão erradas, as coisas não estão acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, se é falta de, de autoridade da presidência da casa, que esse assessor jurídico está aí rolando, o que é que está acontecendo aqui. A gente precisa, logo, logo, rever essas coisas. E, eu quero dizer, a todos, que, nós, da oposição, até agora, viríamos, votando, em todos os projetos, que vão iniciar, a sociedade. Aqui, até hoje, o grupo de oposição, não atrapalhou, a situação, nada. Pelo contrário, só tem ajudado. E tem mais, o consorcio, o consórcio, intermunicipal, até hoje, o poder público, não mandou, o projeto de lei, está organizando, o nosso município, a entrar, no consórcio, intermunicipal, que o nosso município, tem perdido, há muitos anos, por causa dessas políticas, fragilas, desse PTB local aqui. A gente precisa mudar, dessa forma, de fazer política aqui. Porque a política aqui, é de forma, chicórica, perseguição, ódio, não muda nada. Porque, se eu não estou aqui, uma coisa, só a prefeita e o vício, o resto, eu não estou a mesma coisa. Eu não vejo mudança em nada. as maraguitárias, as mazeras, as coisas erradas, continua aí, acontecendo. Mas, quando eu estou lá, na verdade, eu quero desejar um bom aberto, a todos vocês. Muito obrigado.